Marcela Luizzi, uma mulher de 31 anos, faleceu na noite de segunda-feira, 20, em Aparecida de Goiânia, após 10 dias internada em estado de coma na UTI, com graves lesões. Desde o dia 10 de maio, ela estava hospitalizada devido a um traumatismo craniano abrangente, múltiplas fraturas de costela, uma clavícula quebrada e várias escoriações pelo corpo. O marido de Marcela, um fisiculturista, está atualmente em prisão preventiva. Ele foi detido uma semana após a internação de Marcela, sob a suspeita de ser o autor das agressões. Inicialmente, ele havia informado ao hospital que as lesões foram causadas por uma queda acidental. No entanto, a equipe médica, ao confrontar a gravidade das lesões com a versão apresentada, decidiu notificar a polícia. As autoridades, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Diem, de Aparecida de Goiânia, iniciaram uma investigação. Este não é o primeiro incidente de violência doméstica atribuído ao fisiculturista, que já foi processado anteriormente por agressões contra a própria esposa e uma ex-namorada, havendo até medidas protetivas deferidas contra ele em ocasiões anteriores. Esse triste caso destaca a crescente preocupação com a violência doméstica e serve como um alerta crítico sobre a importância de reconhecer e se proteger de relacionamentos tóxicos. É essencial que mulheres em situações de risco busquem apoio e proteção das autoridades e de organizações dedicadas à assistência e defesa dos direitos das mulheres.